E aí pessoal, tamo aí de novo aí, hoje ainda, domingão, semana tá acabando mesmo Estou aguardando aí meu amigão Alex, que tá vindo lá de Betim, tá vindo dar um passeio aqui em casa hoje E ele vai trazer, talvez, vai trazer uns pomos pra soltar aqui Aí eu estou aguardando ele chegar aí, bom, pessoal, acompanho o vídeo pra vocês aí Pra mostrar tudo detalhadinho, se trazer os pomos pra soltar aí E nós filmarmos os pomos porno aí, deixa que dá pra focalizar bem um bocado e eles irem embora Tá ok? Então, até aguardinha mesmo Agora vai receber meu amigão Alex, que tá trazendo uns pomos aí Pra soltar aqui em casa Vamos lá ver como é que tá os pomos lá E aí Tchau 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 Vamos lá ver o que o Alex trouxe ali pra soltar aí hoje Nossa amiga Alex de Betim, mostra a pombo aí Alex Esse aqui é o do Renato, esse aqui é o importadinho, ó, o de peixe Fêmea Não sei se é firme não, se for macho é um importadão Não quer que você mande uma foto com a vez? É Vamos jogar lá no mergulhador Joga lá, se for macho vai ser um reprodutor Esse aqui é brigão Raça dos pomos do meu chegadão lá do Ronaldo Tô sanguíneo Aí, ó, Alex me dando uma pombinha de presente aí Alex, esse é segubão Pombaiada, zangada Ó o fintinho ali É, tá cheio de fiote aí dentro, isso Nossa amiga Alex aí, pessoal Então é isso aí Então vamos lá, gente O Alex vai soltar os pombinhos dele ali Alex de Betim Aí, ó, só sete pombinhos porque tá tudo já inegociado Alex de Betim soltando os pombos aqui na casa do Renato Aí, ó, só mais um Vamos ver se a galera vai subir É, não é? É isso mesmo Vai subir rápido, não vai nem dar pra pegar Dobrou pra onde? Vai entrar cá agora Ciro lá pra trás Já porque eles vêm pra cá Pausar aqui e vem? Aí eles lá Talvez não vai dar pra galera ver aí não, mas Se prestar atenção aí dá pra ver, tá? Uma, duas, três E tá piscando lá no céu E ele vai rodar e vai passar aqui de novo Passando o rumo do porte, pessoal Virou e vem pra cá de novo É, sete Mas a gente vai vir pra três cachos de pombos soltar aqui Aqui é bom Vou pausar aqui galera Porque eles estão num lugar que não dá pra filmar Ó pessoal Eu tô notando aqui que os pombos do Alex desapareceram Não deu nem gutiarra Já orientou, esticou Então é isso aí Tchau e bença Até o próximo vídeo aí Na próxima vez que ele vier vai trazer um bandão de uns 50 pra rodar mais É Pra vocês verem aí, ó Dá um abraço a todo mundo aí Abraço Dá, vai, Alex Dá um abraço a todos Dá um abraço a todos Dá um abraço a todos